Música Tamo junto pessoal, ligado no agronócio Nessa manhã de trabalho aqui na horta Tá frio, tô com os dedos até doendo Tava ajudando o senhor a escolher um rabanete ali E vocês podem ver, manhã de trabalho aqui na roça Com muito pedido é assim É colhendo, é lavando É cliente esperando É muda que tem pra plantar Aqui mesmo a gente tem Beterraba, escarola E tô vendo um repolho aqui também As mudas que tem aqui na horta, logo logo vão arrumar canteiro pra plantar Hoje nós vamos Acompanhar a manhã de trabalho Aqui na horta do seu Ailton Do Juliano e do pai dele E vamos ver aqui O que eles tem plantado O que tem colhendo Tô vendo que eu vi também que o Juliano lá no fundo da roça Já tá colhendo aquela selga Do lado de onde a gente tava adubando ela Já tá Tudo ponto de colher Tô aqui na frente da cebolinha do seu Ailton Que ele plantou E muda de bandeja Que vou mostrar tudo pra vocês Agora Essas daqui são as mudas que eu vou mostrar Mudas que o seu Ailton plantou em bandeja No dia 9 de maio Hoje Então hoje tá fazendo Hoje 29 né Hoje tá fazendo 20 dias que ele plantou Quando a gente veio aqui fazer o vídeo Ele já havia plantado Vou deixar aqui na descrição E rolando aqui do lado O card do vídeo Pra vocês Quem quiser assistir Assiste Não pegamos ele plantando Mas fizemos mais ou menos o cálculo de quanto ele tinha gastado Pra plantar E as mudinhas com 20 dias Tá vindo bonito Lembrando que tá bem frio por aqui O frio segura Quero aproveitar também Mandar um abraço Pra Marlene De Candeiras na Bahia Marlene Tamo junto O abraço tá dado Aqui ó De coração Valeu E aproveito a oportunidade Pra convidar vocês A se inscrever no nosso canal Se não for inscrito Se já é inscrito Valeu Tamo aqui Por vocês Chega mais Aqui nós temos 4 Canteiros de alface americana Tá bonita Aqui temos 6 canteiros De alface crespa Aqui Escarola 2, 4, 6, 7, 8 Canteiros de escarola Tá meio escalonado Né Essa daqui tá um pouco grande Aqui tá um pouco pequena E aqui ele volta de novo Com alface americana E alface crespa Aqui tamo na horta Do seu Ailton E do Juliano Que o Juliano é o cara da selva Aqui ó A selva bonita dele Canteiros de acelva Tem pela horta todinha Ele escalona bem Aqui a plantação dele A selva Um anda bem na selva O outro no rabanete Ó o rabanete do seu Ailton Aqui ó Canteiro de rabanete Limpinho É bonito hein Que beleza Tá aqui do lado Cebolinha dele Ali a esposa dele colhendo Olha o que eu falo Do escalonado da selva Tá aqui ó Essa aqui pequenininha Plantou não deve fazer muito tempo E aqui tá o taião todinho dele De acelva Ele tá colhendo lá no fundo Vamos chegar lá também Do outro lado aqui Bem atrás de mim Tem uma plantaçãozinha nova De repolho Três canteiros de repolho plantado Repolho é bom plantar hein Dá preço Ali a cebolinha Vamos pro fundo da roça Ficou E aí Ficou 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 Mas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais ou menos, eu acho que tem uns dois meses. 60 dias. 60 dias, mais ou menos. Tá certo. Nessa próxima aí, eu já vou entrar semana que vem nela. Semana que vem já tá colhendo? É. Tá certo. Vai entrar mais ou menos também 60 dias, né? 60 dias, né? Eu tenho tudo anotado lá. Quando o senhor for colher, eu vou acompanhar com você aqui pra nós... Tá certo. ...fazer uma conta de dias aí, quanto tempo ficou. Quanto tempo entrou nela, né? Exatamente. Como é bonito por aqui, ó. Roça, nessa época do ano que para a chuvarada, fica bonita, que é uma beleza. Bom, esse amarelo aqui, a maioria dele é por causa do vento. O amarelo é por conta do vento, Juliano? É, que o vento machuca ela, né? Ah, o vento machuca ela. Machuca. Olha, eu não sabia não. Dá pra ver melhor aqui, ó. Deixa eu ver, tem uma melhor pra mostrar. Dá pra mostrar melhor. Ó. Tá vendo queimado? Pode ver que tá, chega em ruga, né? Tá vendo, é mesmo. Né? Isso é causado pelo vento. É, o vento bate, a folha tá assim, né? O vento fica batendo, vai pegando as beiradinhas da folha. Esse batendo, esse batendo, vai machucando, entendeu? Aí na hora que vai machucando, aí entra a bactéria. Ah. Aí na hora que entra a bactéria, começa a queimar. Né? A folha perde resistência, ó. Tá vendo? Entendi. E foi o vento, aquele vento forte de semana passada. É, que ventou praticamente a semana toda, né? Queima como se fosse gelo, ó. Como se fosse geada. Foi mesmo, olha. Pô, interessante, essa eu não sabia, Juliano. É. E pode ver, ó. A maioria da selva aqui, ó. A faça que tá mais velha, queima mais. A mais nova, recupera. Verdade. E também as maiores, né? Que elas ficam mais altas, pega mais velho. E aqui o vento pega com tudo, que não tem uma barreira melhor. É, não tem, não tem. Aqui é tudo aberto. Queima o faça, queima. E deu uma ventania danada. Aqui, ó. Tudinho a selva. Eita, plantaçãozinha bonita de a selva, hein? Vamos ali falar um pouco com o boy, que eu tô vendo ele colher uma cebolinha. Bom dia, boy. Bom dia, meu jovem. Eu venho aqui, o senhor tá colhendo cebolinha. Eu saio daqui, o senhor tá colhendo cebolinha. É uma colheita de cebolinha danada, hein? É. É o uso e o costume. Tá certo. Tô dando um giro aqui pela horta, mostrando um pouco do trabalho de hoje. Eu tô falando na irrigação. Qual é o melhor momento pra irrigar as plantas? Qual é o melhor momento? De manhãzinha ou de tardezinha? Nem a tarde, nem de manhã. Seria bom depois das 10 horas, até pela madrugada, né? Que é melhor a queda de temperatura, né? E a atmosfera abaixando, né? Tá certo. É o melhor momento, principalmente pra hortaliça, né? Que horas, boy? É, depois das 10 horas, até 6, 6 horas da manhã. Depois das 10 da noite, até as 7 da manhã? Até as 7 da manhã. Ó a dica do boy, é. O melhor é o horário que existe. Só que não existe esse costume, né? Não tem. Beneficia o tempo do homem, mas não beneficia o tempo da planta. Tá certo. Porque no plantio, as cabeceiras são mais saudáveis do que no meio do canteiro. Porque tem mais oxigenação, mais ventilação, mais sol, né? Mais presença de tudo, né? É verdade. Tem razão, boy. É? A presença de tudo. É igual na época das chuvas. Tem que aumentar mais o produto de manipulação orgânica. Por causa que falta calorias na terra. Na época do frio, a mesma situação. No calor, já tem o problema de falta de umidade. Temos tudo isso, mas falta umidade. Olha aí. Esse boy sempre sabido com as coisas. Né? Boy, valeu pelos toques, hein? Opa. Tamo dando um giro aqui pela horta. Volte sempre. Valeu. O canal é nosso. É tudo nosso, boy. É? É tudo nosso. É nosso. Se você quer saber mais, frequenta o Gugu. Boa. O Gugu é o pai de todos. Hã? O Gugu é o pai de todos, boy. É o pai de todos. Aqui está a roça da família toda. O Juliano, Valdeci e o seu Ailton. Foi um giro rápido que eu dei aqui na horta. Pegando ele, escolhendo. Lavando. E entregando para o cliente. E aqui no fundo, olha o que eu achei. Uns pés de quiaba. Tem aqui um zinhame aqui no chão também que eu estou vendo. Um batata doce aqui na rosta. Não perde nada, né? O cara tiver pico, o cara planta é tudo. Valeu, gente. O cara tem um zinhame aqui no chão também. E aí 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 O que é isso?